E aí pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Drak Tutoriais, trazendo aqui um tutorial do Animate CC na versão 2017, olha só. E coincidentemente, pouco tempo, quando eu decidi fazer esse tutorial aqui, atualizou a versão 2017. Aí eu praticamente sou novo no 2017, mas como eu já tenho conhecimento desde a época do Flash MX, você tem ideia como é antigo, né? 2005. Então não tem importância que a ideia é a mesma. Então pessoal, hoje vamos entender um pouquinho sobre animação básica. Como é essa animação básica? É claro que não vamos criar nenhum personagem, mover nos braços, nem nada. Mas vamos entender como é que funciona os movimentos de objetos. Como? Primeira coisa que você tem que fazer, é bem aqui ó, vai selecionar a opção ActionScript 3, ou seja, a opção 3.0. Cliquei, tá aqui. Pronto, tá aqui. Eu vou colocar no modo ajustar, cadê, cadê, cadê? A janela. Pronto, tá aqui o meu ActionScript e eu vou agora, no meu palco, desenhar um círculo. Então, escolha a ferramenta aqui de elipse, a ferramenta oval. Aí ó, bem aqui eu vou fazer o meu círculo. Tá aqui o meu círculo, coisa lenta, meu lenta, meu Deus. Aí pronto. O que é que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou selecionar todo o objeto. Lembrando ó, se eu clicar uma vez sobre ele, tá errado. Por quê? Porque vai selecionar apenas o preenchimento. Se eu clicar fora e arrastar, ó, a borda vai ficar no canto. Então, o que é que você vai fazer? Você vai ter que clicar, segurar e arrastar ao redor e selecionar tudo. Aí com isso, lembrando, pra poder você criar o seu movimento mesmo, você tem que transformar o seu objeto em um símbolo. Como é assim, Draco, um símbolo? É, eu vou transformar isso aqui ó, em um objeto físico. Ou seja, ele não pode ser transformado de certo modo. Mas vamos lá. Primeira coisa, clica o botão direito. Aí bem aqui, cadê, cadê, cadê? Lá embaixo possui o botão converter em símbolo. E passou um carro de som gigante aqui na frente da minha casa, mas tudo bem, sem problema. Vamos lá. Bem aqui tem F8, converter em símbolo. Então, clique aí, converter em símbolo. Aí bem aqui você pode dar o nome. Se você for fazer uma animação complexa, pessoal, eu aconselho você definir logo o nome do símbolo. Mas como vai ser só um que eu vou animar, então vou colocar OK. Pronto. Perceba agora, quando você for mover, vai mover completamente. E até perceba também que ele tá com um retângulo azul. Pega o Draco, mas isso aqui tá errado. Eu não quis esse retângulo azul, galera. Galera, isso aqui é porque tá selecionado. Se eu clicar fora, vai sair. Então você fica aí dentro, tá selecionado, entendeu? Então vamos lá, pessoal. Primeiro que eu posso fazer é aprender a movimentar esse círculo aqui no meu palco. Então, o que é que eu vou fazer primeiro? Você vai pegar primeiro e bem aqui perceba embaixo que possui a timeline. Ou seja, cadê a timeline aqui? Não quer dar zoom? Ah, aqui, zoom. Tá aqui, timeline ou linha do tempo. É porque eu vou botar em português, né? Mas vamos lá. Linha do tempo. Perceba que na linha do tempo possui vários números. Um, aí tem cinco, dez, quinze, vinte, vinte e cinco. E assim por diante, isso aqui seria a quantidade de quadros que você tá selecionando. Nesse caso aqui, o que você vai fazer? Eita, o Pedro formatou, meu Deus. Ok, fechar. Bem, aqui ó. Então digamos que você quer de, sei lá, no um até o vinte e cinco, a bolinha vermelha se mova pra direita. Então, o que é que você vai fazer? Primeira coisa, lá embaixo na timeline, você vai clicar na trinta. Vou clicar na trinta que é melhor. Trinta. Aí eu posso clicar na trinta? Você vai clicar com o botão direito. Aí possui aqui várias opções. Dentre elas, coloque inserir quadro. Pronto. Inserir o quadro. Perceba que agora, ó. Você até pode se movimentar entre as opções aqui, ó. Do um ao trinta. Então, o que é que podemos fazer? Primeira coisa, eu vou selecionar aqui, ó. Do um ao trinta. Vou deixar essa setinha vermelha aqui, que seria a seleção vermelha da timeline. É, no trinta. Aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar, é, clicar no botão direito. Clicar em criar a interpolação de movimento. Após fazer isso, basta agora, vou até tirar o zoom, mover minha bolinha pro canto que eu quero. Por exemplo, eu quero daqui pra cá. Quando soltar, perceba que vai aparecer aqui, tipo, umas linhas. Eita, bateu no microfone. Umas linhas que, meu, pontilhada. Significa o que? Isso aqui vai ser o local que vai se movimentar. Então, perceba agora, se eu colocar no um e apertar a barra de espaço. Ou enter, enter. Oh, meu Deus! Oh, God! Ele se movimentou dessa forma. Porque antes, se você fosse ver, até pra apertar Ctrl Z pra vocês verem, ó. Ctrl Z. Pronto, ó. Antes, tava como? Se eu colocasse assim, ó. Tava só assim, ó. Desse jeito, ó. Tava mal, não acontecia nada. Porém, como ele tá azul agora, perceba que até meus quadros estão azuis. Ah, e com o botão aqui no 30, no 30, e vou mover pra direita, ele vai criar o movimento. Com isso, ele vai criar em cada quadro a interpolação de movimento. Tá vendo? Dessa forma. Então, se eu apertar Enter, ele vai se movimentar. Obviamente, com esse movimento legal que você fez agora, você também pode, também, muito bem, clicar aqui nessa linha azul. E perceba que o mouse vai até ficar com uns meia-lua bem aqui no canto dele. Significa que você pode arredondar esse movimento. Como assim arredondar? Fazer isso aqui, ó. Então, ao invés dele ir reto, ele vai dando uma curva. Então, vou até ver aqui do começo, ó. Perceba, clique aqui e Enter. Oh, God! Que legal! Então, você pode mover como você quiser o movimento. Dessa forma aqui, por exemplo, ó. Tcharam! De novo. Pronto! Vou até agitar esse negócio aqui, que tá meio estranho. Vou deixar reto mesmo. Então, perceba, pessoal. Eu também vou fazer o seguinte. Eu vou aumentar a quantidade de quadros chaves, porque tá muito rápido. Então, vou colocar aqui. Seria quadro. Pronto! Ixi, foi demais ou não? Não sei, deixa eu ver aqui. Pronto, ele ficou assim. Tá demais, tá demais, na opinião. Então, vou apagar um pouquinho. Então, vamos colocar aqui. Remover quadros. Não, tá muito. Remover quadros. Pronto, tá bom assim. Aqui tá se movimentando, não é? Perceba que até o movimento dele é bem fixo. Ou seja, é uma velocidade só. Dessa forma. Agora, pergunta. Se por acaso eu quisesse, por exemplo, colocar ele devagarzinho no meio. Vai rápido e vai devagarzinho no final. Ah! Tem um jeito bem legal aqui. No Adobe CC, no Animate CC, ele agora tem essa função. Que é o quê? Como eu já criei aqui o meu movimento. Perceba que até, ó. Que esses pontinhos aqui, ó. Significa quadro chave. Isso aqui é a minha aresta de movimento. E bem aqui no meio tá a interpolação de movimento. Então, o que é que você sabe fazer? Clique no meio desse movimento, que tá azul. Aí, bem aqui, ó. Perceba que lá em cima possui o botão refinar interpolação. Então, eu vou colocar refinar interpolação. Perceba que bem aqui embaixo, vai até aumentar o tamanho, ó. Perceba que possui agora uma janela nova aqui embaixo. Isso seria tipo o movimento que você poderia criar. Então, você pode muito bem, através dessa linha vermelha aqui, definir como é que vai ser a velocidade do seu objeto. Ou seja, ele vai começar devagarzinho e no final vai indo rápido. Então, por exemplo, vou colocar bem aqui, ó. Pra esquerda. Cadê? Aqui, ó. Perceba que possui no cantinho, ó. Um pontinho que é o comezinho de tudo. Então, você poderia, por exemplo, fazer isso aqui, ó. É, devagarzinho, ó. Ou seja, ele vai começar devagarzinho. Aí, bem aqui, ó. Ele vai também começar devagarzinho. Vou colocar na outra ponta. E vou fazer assim. É assim que eu queria? Nem lembro mais. Eita, bagaceira. Eita, bagaceira. Pronto, assim, ó. Dessa forma. Agora, vamos ver como foi que ficou o movimento. Eu vou clicar aqui na linha do tempo novamente. Vou... Cadê, cadê, cadê? Vou botar isso aqui. Como é que eu coloco isso aqui mesmo? Meu Deus do céu. Ó, basta clicar bem aqui na setinha... Não, setinha não. Na barra azul. Botão direito. E perceba que até o botão de interpolação tá marcado. Então, se você desmarcar... Pronto, desmarquei e sumiu. E agora perceba como é que vai ficar o movimento. Vamos lá, vou dar play. Pensa para a diferença. Antes tava bem sólida o movimento. Mas agora... Tá vendo, ó. Ficou mais suave no começo. E no fim. E no meio tá normal. É claro que você poderia deixar mais brusca ainda essa visualização. Por exemplo, aqui, ó. Eu vou poder fazer isso aqui, ó. Pode fazer dessa forma aqui. Aí, bem aqui, eu vou poder fazer mais assim, ó. Pronto. Agora você vai ver a diferença de verdade. Eu vou dar play e confira no replay. Tá vendo, ó. Isso aqui é um exemplo de um movimento suave que você poderia fazer. Então, pessoal. Por mais que isso aqui seja uma coisa meio... Drac. Pra que eu quero animar fírculos. Mas não, pessoal. Isso aqui é o início pra poder você animar um personagem. E saber como animá-lo. Entendeu? Então, tá aqui o movimento. Você poderia refinar a aresta. Então, agora eu vou ocultar a aresta. E feito isso... Já que mudamos aqui a forma que podemos mudar a velocidade e interpolação. Também agora vamos aprender outras coisas além do movimento. Mas também da transformação da forma. Transformação da forma. Nossa. Vamos lá. Primeira coisa. Perceba que nós criamos até agora. Só foram quadros preenchidos com interpolação de movimento. Só que possui também aqui, ó. Se eu clicar aqui, por exemplo, no 40. Com o botão direito. Possui aqui, ó. O botão chamado inserir quadro-chave. Isso aqui seria, por exemplo, eu definir de um ponto a outro o que acontece. Então, por exemplo, eu posso clicar em 1. E aqui eu posso ir em posição. Que é o padrão. Por exemplo, clicar em posição. Ah, eu posso ir pra baixo, por exemplo. Vou ir pra baixo. Então, ele fez o que? Ele pegou o movimento e só mudou o local. O que eu fiz aqui, ó. Tá vendo, ó. Certo? Só que tem outras coisas. Por exemplo, se eu clicar bem aqui, ó. No 50, por exemplo. Aí, com o botão direito e inserir quadro-chave. Perceba que também possui outras ferramentas que nem dimensionamento. O que seria dimensionamento? Seria simplesmente se aumentar e diminuir o tamanho. Então, você pode muito bem, por exemplo. Você pode muito bem aqui no cantinho direito, ó. Possuir a ferramenta de escalonamento ou transformação livre. Então, é só você clicar bem aqui, ó. E digamos que você queira que, além dela se movimentar, diminuir o tamanho. Então, você pode redimensionar bem aqui, ó. Perceba que se redimensionar dessa forma, ele vai aumentar desproporcionalmente. Aí, pergunto, Drunk, como é que eu diminuo ele proporcionalmente? É só segurar a Shift que vai travar a estrutura do seu círculo. Então, vou diminuir até aqui, por exemplo, ó. Então, vamos ver como foi que ficou. Vou dar Enter. Começo. Tá vendo, ó. Ele começa grande e diminui. Dessa forma. Outra coisa, além disso. Tem que usar que, além de aumentar o tamanho, eu queira mudar a proporção dele. Por exemplo, aqui, ó. Botão direito. Inserir quadro-chave. E inclinar. Eu posso muito bem fazer isso aqui, ó. Cadê, cadê? Isso aqui, ó. Doom. Ou seja, eu posso inclinar ele pra um lado. Tipo como se fosse dando um efeito meio 3D. Não é totalmente 3D, não. Mas é igual se fosse 3D. Então, vamos lá. Vou dar a play aqui pra vocês verem. Tá vendo, ó. Dessa forma aqui, ó. É meio estranho. É, mas dá certo. E fica legal também. Então, vou apagar isso aqui. Pronto. Aí, agora, como é que não sei se eu vou colocar o quê? Eu vou colocar com o botão direito. Aí, inserir quadro-chave. Puxa também rotação. Que ele vai fazer o quê? Ele vai girar o meu círculo. Obviamente, como é um círculo, você não vai ver diferença alguma. A não ser que eu achatasse ele pra você ver a diferença. Mas como é um círculo, não vai ver diferença nenhuma. Só que era a mesma coisa. É só você clicar aqui, ó. E girar o círculo. Dessa forma. Tá vendo, ó. Mas praticamente não tem diferença. Então, por último. Puxa também botando direito, ó. Inserir quadro-chave e tudo. Opa. Tudo. Tudo faz o quê? Faz tudo. Então, você poderia mudar tudo ao mesmo tempo. Porque, na minha opinião, se você quiser aumentar o tamanho, aumentar a largura, a rotação. É se você colocar tudo. É a mesma coisa, entendeu? Eu prefiro colocar tudo de uma vez. Então, tá aqui o meu. E se eu der Enter, dessa forma aqui acontece. Fica meio estranho, tá vendo, ó. Mas ficou legal. Então, pessoal, praticamente é isso. Tá aqui o tutorial de animação básica. Ou seja, movimento e essas coisas. Proporcionamento de uma forma. Então, pessoal, obviamente, futuramente eu vou trazer mais tutoriais avançados. Aqui eu tô trazendo mais os básicos porque o anime é um programa novo. É claro que ele é a evolução do Flash. Só que, pelo nome, ele é novo. Então, tem pessoas que nem conhecem mais ele. Conhecem apenas o Flash. Então, clica em gostei aqui embaixo se você gostou do vídeo. Comente sugestões de tutoriais do Flash. Ou do Flash, não. Não, não em mente. Que você quer que eu traga. E também, obviamente, se você não acompanha o canal Draco Tutoriais. Basta clicar em inscrever-se aí embaixo. Então, é isso. Vejo você no próximo vídeo. Até a próxima. E... Falou! Para mais vídeos como este, clique nos vídeos na direita. Se inscreva no canal para acompanhar também vídeos de comédia. E me acompanhe também nas redes sociais. Que está aqui na descrição do vídeo. Então, vejo você na próxima. Até mais. E aí Obrigado.